Concluída a primeira fase do sínodo sobre a sinodalidade na Igreja, as comunidades católicas foram novamente desafiadas a um processo de escuta, seguindo a modalidade que cada uma considera relevante para uma reflexão mais específica. Importante é não perder esse horizonte de caminho sinodal e valorizar o documento que resultou desta primeira fase da reflexão. É um documento de trabalho para continuar o trabalho do sínodo. É um caderno de encargos, tenho usado muitas vezes esta expressão. E eu acho que a primeira coisa é lermos o documento. Eu acho que as pessoas não estão a ler o documento, são pouco mais de 40 páginas. No outro dia disse isto e torna a dizer que parece que estamos a pedir para ler Os Miseráveis de Hitor Hugo, ou A Paz e Guerra de Tolstói, ou O Senhor dos Anéis. Não, são 40 páginas, não é a melhor das literaturas. Mas deve ser lido e depois estão lá as propostas, estão lá as questões que precisam ser aprofundadas. Sabendo que não se pretende nesta fase reeditar localmente a dimensão das Assembleias Sinodais da primeira fase da escuta, o Padre Paulo Terroso adverte que este não é um entretanto preguiçoso, mas que é um tempo para todos. Com particular atenção ao hiposcopado e ao clero, portanto estou-me a referir aos presbíteros, aos padres, e isso foi uma nota muito presente pouco antes da redação do documento na Assembleia Sinodal, ou seja, que há que ter uma atenção especial ao clero que parece, não sei se resistente, mas pelo menos pouco envolvido na dinâmica sinodal. Ao mesmo tempo, estão ali propostas muito concretas para teólogos, para pastoralistas, para canonistas. Este é o tempo da teologia. O sacerdote da Arquidiocese de Braga lembra os novos estatutos da Academia Pontifícia de Teologia apresentados pelo Papa no dia seguinte ao encerramento da primeira fase da Assembleia Sinodal, no seu entender, um sinal da renovação que se pede. Odes novos para vinho novo. É preciso aprofundar a teologia, é preciso novas leituras da realidade a partir do Evangelho, a partir da tradição, é preciso aprofundar. Basicamente a dizer aos teólogos, deixe-me dizer assim de uma forma muito simples, não tenham medo, avancem, estudem, investiguem, não há tabus. Este membro da Comissão de Comunicação do Sinodo reconhece algum desinteresse ou apatia, mas considera que a resignação não é uma qualidade cristã. Há alguém que decide por nós e resolve isto por nós. Portanto, nem somos tidos nem estados. Sim, evidentemente. Aliás, isso já fez parte do processo inicial do Sinodo, em que houve grupos que se constituíram para além dos grupos porquiais. E a Secretaria do Sinodo entusiasmou, motivou-o a que isso fosse feito. Sempre em comunhão com o Bispo de Susano, mas se em última instância nem houvesse essa possibilidade, ou houvesse resistências, avancem e façam chegar à Secretaria os vossos contributos. Até se organizou, digamos, uma escuta digital, envolvendo influências católicos, e foi feita essa escuta. Portanto, agora, independentemente do que às vezes possa haver uma iniciativa ao nível de Susana, pois grupos de reflexão podem ser criados e devem ser criados. Há, porém, um cuidado a ter. Os grupos devem estimular a formação e o conhecimento das realidades da fé para evitar cair naquilo que define como a axiologia. O que é que me parece importante até nas dinâmicas de grupo, ou que se criam a propósito do sino, é de convidar, mais uma vez, de convidar pessoas sobre determinado tema, mas não entrarmos, desculpem, lá na axiologia. Ok, é importante escutar as pessoas, mas agora é importante perceber esta situação e o que é que a teologia diz isto, o que é que a história da Igreja diz, ou como é que se desenvolveu, que implicações isto é que tem direito canónico. Quer dizer, a formação, que nós falamos tanto, da formação até de adultos, não é? Porque se nós queremos cristãos adultos e a liderar, e vai ser fundamental as lideranças e formarmos as lideranças, nós precisamos de pessoas bem formadas. Paulo Torroso reforça que a fé exige inteligência e procura da verdade, o que no seu entender são realidades que não se alcançam sem estudo. Porque o sino também nos coloca numa espécie de sistema operativo, onde a Igreja vive numa sociedade que está a um ritmo acelerado, que exige respostas e precisamos de discernir, digamos, qual é a vontade de Deus, o que é que está a ser dito pelo Espírito à Igreja, e quais são as opções que, de facto, são de acordo com a vontade de Deus. Portanto, é muito exigente, vai ser muito exigente ser Igreja, mas ela é muito feliz, e a Igreja vive esse impulso emocionário, se chamar a si a participação de todos, desses todos, me parece, os leigos, e aqueles que têm uma leitura do mundo, a partir das suas competências até profissionais, que ajudam a Igreja a ter uma visão clara e evidente do curso da história. É importante não resvalar para uma Igreja das emoções, pedem-se padres com capacidade de leitura da sociedade e da cultura contemporânea, o que é, desde logo, um desafio para os seminários. Paulo Terroso acrescenta também a humildade. Isto tem a ver com uma perspectiva e uma postura da Igreja. valorizou-se muito a Igreja que ensina e esqueceu-se a Igreja que escuta. E se nós percebermos do processo que inicia no Conselho Vaticano II, é que há uma Igreja que também, quer dizer, há a autoridade do Magistério, podemos dar a autoridade dos teólogos, mas há a autoridade que nos vem dos fiéis leigos, deixem-me usar assim, não é? Que é o sensus fidei, não é? Portanto, esta capacidade de leitura que o povo de Deus também tem e que é necessário escutar. Este elemento da equipa de comunicação do sínodo destaca ainda a importância de uma Igreja que faz ouvir a sua voz sobre a realidade habitada, mas não para ensinar do alto da cátedra. De manifestar perante a sociedade as interrogações que tenho e as preocupações e apontar até caminhos, horizontes nobres, como dizer, atenção, que este caminho pode conduzir aqui ou isto. E eu acho que isso é fundamental para a cidadania. Para a cidadania. Isto é, não é num sentido proselitismo, é no sentido como reflexão de a minha preocupação amando um país. Usando agora o cardeal Tolentino, quer dizer que era amar um país. Amar um país significa cuidar e responsavelmente é também fazer uso da palavra. Admitindo que vivemos uma época em que o diálogo é difícil porque a militância está hoje posicionada nos extremos, destaca o caminho discreto que se pode fazer à luz do Evangelho que recusa a trincheira. O padre Timóteo Radcliffe, e eu acho a imagem absolutamente extraordinária, que é a pequena semente de mostarda, aquela pequena semente, o reino de hoje é como aquela pequena semente, não é? Que vai germinar e vai fazer o seu caminho. Isso eu acredito. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Eu acredito. Porque sou de fé. Porque o resto, a não ser estes sinais da Igreja como nesta saúde a mim sinodal, o resto, como o mundo me diz, é totalmente o contrário. Fácil-me entender. O que o mundo me está a dizer é totalmente o contrário. Parece que a Igreja está a errar no caminho, não é? Que devia assumir um discurso forte, muito seguro de si, baluarte e tal. Os sinais do mundo são contraditórios. Os sinais da Igreja são outros e são suaves e são serenos e é brisa suave do Espírito Santo. Nesta fase, o Conselho Ordinário da Secretaria-Geral do Sínodo pede que, para além das instâncias de participação a nível de o cesano e da equipa sinodal já constituída, é importante envolver pessoas e grupos que exprimam uma variedade de experiências, competências, carismas e ministérios no seio do povo de Deus. No fim de março, os documentos síntese que não deverão ultrapassar as duas páginas serão enviados à Conferência Episcopal Portuguesa para a elaboração da síntese nacional. A CIDADE NOVA